Aproveitando que muita gente está pedindo aí como desenhar perfis utilizando trajetória, vou fazer um vídeo aqui onde eu tenho uma base e em cima dessa base eu vou criar um elemento e a trajetória vai ser a interpolação para essas figuras que nós estamos criando aí. Depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos para mais um desenho no FreeCAD 3D utilizando os comandos de padrão linear e sweep para extrusão através de uma trajetória interpolada, construindo um sólido, aqui na origem escolhendo o plano XY para criar um esboço, nós vamos fazer aqui utilizando o comando polyline, nesse comando aqui a gente vai construir um retângulo onde nós vamos fazer aqui uma simetria entre os pontos em relação aos eixos, tanto para as linhas horizontais quanto para as linhas verticais. escolhendo esses dois pontos, eixo vertical, uma simetria escolhendo esses dois pontos, eixo horizontal também uma simetria, aqui nós vamos ter uma dimensão de 80 milímetros e aqui nós vamos ter uma dimensão de 50 milímetros, vamos dar uma extrusão, vamos fazer aqui uma extrusão de 10 milímetros, então feito aí o nosso primeiro esboço, vou alterar aqui a visualização, trazendo para arame, onde eu posso selecionar cada uma das arestas, segurando o control, para poder fazer o que? fazer um fillet nesses elementos, então estou usando aqui o fillet 3D, esse fillet 3D ele vai ter um raio de 10 milímetros, voltar aqui para a condição original, escolhendo essa face para poder fazer um novo esboço, nesse esboço eu vou criar aqui dois furos, então vou fazer dois furos fora da peça, vou criar condição de simetria para os centros desses dois furos, no caso aqui são dois círculos, então vou criar aqui simetria em relação a esse eixo, os diâmetros que nós vamos ter aqui vão ser iguais, então fazendo aqui a dimensão desse furo, vai ser um furo de 5 milímetros, a distância entre esses elementos aí vai ser uma distância de 30 milímetros, vou trazer os dois elementos para dentro da peça, vou marcar aqui como sendo uma distância horizontal de 30 milímetros, então aqui ele já está localizado e vou fazer o que agora? vou fazer a furação, crio aqui o perfil extrudado furado através de todos, vou selecionar esses dois elementos para poder fazer o nosso padrão linear, observa que o elemento está fora da peça, então a distância entre eles aqui, deixa eu marcar, vai ser uma distância de 60 milímetros, então dou um ok, está feito aí também os dois furos utilizando o padrão linear, é importante sempre observar no padrão linear a condição onde esses furos vão ser construídos, vou fazer aqui mais um esboço, esse esboço vai ser o elemento que nós vamos criar a trajetória para fazer a interpolação, vou pegar aqui o comando polilinha, nesse comando polilinha polilinha, estou trabalhando aqui no mesmo plano, no plano XY, na face desse elemento, veja que essa linha aqui ela não está horizontal, vamos deixá-la horizontal, aqui esses dois pontos em relação ao nosso eixo vertical vai ser simétrico, essa dimensão que nós vamos ter para essa linha aqui, vai ser uma dimensão de 20 milímetros, vou criar um raio aqui, porém eu vou já trazer esse elemento aqui, como sendo o que? Como sendo 10 milímetros, então eu posso até colocar essas duas condições aqui, como sendo condições aqui, como sendo condições o que? Condição paralela entre essa linha aqui, então condição de paralelismo bom, vou pegar essa linha e essa linha, vou marcar igualdade entre elas com uma dimensão de 10 milímetros e aqui eu vou fazer o meu raio a partir desse elemento, então seleciono o raio aqui a origem dele ele vai fechar do lado de cá então feito aí o nosso raio, vamos marcar a dimensão dele 20 milímetros ele já vai se deslocar automaticamente ali em relação a origem vou fechar aqui esse esboço, observa aqui ainda preciso criar mais um elemento aqui que eu não criei que seria o furo mais importante aí para esse modelo que nós estamos fazendo então aqui eu vou fazer um furo a dimensão desse furo aqui vai ser de 5 milímetros agora sim fecho o meu esboço e vou criar a trajetória que ele vai se deslocar então para criar a trajetória nós vamos pegar aqui o plano YZ criar um esboço nesse plano observa que nosso sketch está aqui em cima e aí nós vamos fazer o que? nós vamos criar um raio esse raio eu vou marcar ele a partir daqui depois eu acerto a condição estou criando um raio aqui já tinha feito algo parecido num vídeo que está aqui no card vocês vão poder observar um exercício que eu montei aí e aqui nós vamos fazer o que? nós vamos pegar uma linha vou pegar essa linha com relação a esse cara eu vou colocar um ângulo entre esta linha e este eixo vou colocar um ângulo aí de 45 graus vou já retirar aqui a linha só para poder fazer essa marcação temos ainda a dimensão que vai ter esse raio que vai ser um raio de 30 milímetros então aqui eu vou fechar esse esboço vou selecionar esse sketch venho aqui venho aqui no sweep vou mudar aqui para frenê o objeto que ele vai fazer a interpolação vai ser esse aqui que seria a trajetória então daí está feito o nosso elemento a partir dessa trajetória então observa que o furo foi feito ele vai seguir exatamente aquela condição se a gente observar o arame aqui a gente vai ver exatamente os furos como foram feitos né posso voltar aqui na condição original e aí está feito um perfil em cima de uma base para poder executar o sweep como sendo a nossa trajetória espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixe o seu like se você gostou se inscreva no canal ative as notificações no sino e participe do nosso grupo do telegram e até o próximo vídeo e aí